Oi, gente! Eu sou Cláudia Martins. Hoje vou trabalhar com assistência aqui da Opa Criando Arte, o 2499, tá? Que é de suculenta. Aqui eu já coloquei, ó, tecido com papel, tá? Colei o tecido no papel, utilizando a cola spray, tá? Já apliquei aqui a cola permanente, tá? Vou colar até o extenso, preciso não usar fita crepe. Ó, posiciono aqui o extenso e agora vamos à pintura, né? Eu escolhi essas quatro cores aqui, porque eu já tinha, tá? Utiliza aí o verde que você tiver em casa, tá? E agora eu vou começar da cor mais clara. Ó, o pincel já umedeci com água, tá? Eu pinto o pituar e removi o excesso de água. Eu vou tentar fazer aparecer aqui as quatro cores na pintura, tá? Mas não garanto nada não, porque é a primeira vez que eu faço assim com tantas cores. Quem trabalha aí com pintura mais tempo, aí é mais fácil pra poder conseguir esse efeito. Observa que eu comecei com a cor mais clara e agora vou trabalhando aqui com a cor mais escura, tá? Tenta trabalhar assim de uma forma bem uniforme, né? E tirar essas marcas aqui, essas divisões aqui de uma tinta pra outra. Pra ficar uma coisa assim bem natural. Se você é novo por aqui, inscreva-se, ativa o sininho, deixa um like, um comentário, compartilha o vídeo com as amigas, tá? Peguei tinta demais, vou remover o excesso aqui. Quem se interessou pelos produtos da Opa, clica aí nos links, tá? Nos contatos que estão na descrição do vídeo. Ó, agora, coloquei tinta demais, né? Eu vou remover um tecido aqui e vou aplicar agora aqui delicadamente. Ó, não vou estender muito não, porque senão não vou conseguir colocar a última cor. Essa linha aqui tava no tecido, veio pra cá. Gente, pintar é tão bom, sabe? É uma coisa assim muito divertida, sabe? Mesmo que você não tenha muita técnica, muita prática, você acaba, sabe? É como se fosse um brinquedo, um hobby. Põe hobby nisso. Aí, agora eu vou remover aqui o excesso também. Pronto. E, ó, aplicar aqui. Depois a gente pode lavar o pincel e tentar diminuir ainda mais essas, é... Essa diferença, né? De uma cor pra outra. Pra ficar uma coisa bem, assim, bem bacana. Um resultado aí maravilhoso. Olha. Vou fazer o seguinte, vou colocar um pouquinho dessa cor mais clara aqui. E vou misturar aqui tudo. Se bem que aqui tem mais cor escura aqui. Aí eu venho no tecido. Gente, remover assim o excesso do tecido, tá? Na pintura com estêncil. É algo extremamente importante. Principalmente se você não tiver muita prática, tá? Vai pra esse caminho aí, porque... É mais tranquilo sim. Gente, basicamente isso, tá? Não vou ficar floreando muito, não. Ih! Pera, grudou até... Deixa eu tirar aqui. Olha que lindo! O pincel tá sujo, certo? Então, aproveitar que ele tá sujo. E vou fazer aqui, ó, um sombreado ao redor, tá? Volto a repetir aqui. É um tecido branco que eu colei no papel branco. Por que que eu fiz isso? Porque assim a pintura fica mais viva, sabe? Eu gosto muito da pintura no tecido branco, porque fica muito nítido, muito vivo, sabe? Muito bonito. Então, às vezes, eu deixo pintar no MDF, no papelão, pra pintar no tecido e colar. Colar isso aqui lá no trabalho final. Vocês já vão ver aí aonde eu vou colar isso aqui, tá? Vai ficar um luxo! Se quiser, pode pegar aqui, ó, a cor mais escura. Aí a gente pega lá aquela... De novo aqui, né? Ó. Pra fazer um sombreado bem levinho aqui, ó, nas bordas, ó. Tá? Fácil, né, gente? Não tem segredo, não. Aí, se você tiver medo de fazer pintura, no início aí, tá começando, faz num... Um tecido velho, entendeu? Arranja o tecido velho aí, calça jeans, alguma coisa. Ou compra o tecido e vai treinando, né? Quando você estiver aí 100% treinada, ou você tiver coragem de ir pro trabalho final, você vai. O bom também é de fazer assim, por exemplo, igual esse aqui vai ser um chaveiro, né? Aí, se não ficar legal, a gente faz outro, né? Eu não tô estragando aqui o MDF. Porque eu tô fazendo fora do MDF, certo? Tá bom, gente. Chega de florear. Tá ótimo. Melhor que isso, só dois disso. Eu vou tirar aqui agora e vou colocar no MDF. Então, eu tenho aqui a placa de MDF, ó, que eu já pintei com tinta, tá? Pode ser spray, pode ser PDF, acrílica, tinta de parede, o que você tiver aí. E... Aí, você espalha a cola, tá? Pode ser a cola branca, tô usando a de ciccone. Tá? Espalha a cola aí com fartura, tá? Não economiza na cola. E agora, gente, chegou a parte mais complicada. Mentira, é a mais fácil. Ó. Pera aí. Olha só, gente, que luxo, ó. Nossa Senhora, o trem mais lindo. Olha aí. Você pode fazer a pintura aqui, é... Combinando, tá? Tipo verde aqui, mas é porque eu fiz tudo com a tinta que eu tinha ali. Aproveitei e fiz numa cor neutra, assim, pra depois... Porque eu não sabia o que eu ia colocar aqui, né? Eu tenho outros ali, fiz vários. Então, eu... Por isso que eu fiz escuro, assim. Mas, né? Considerando que é tipo uma moldura, não ficou ruim, não. Aí, é porque tá úmida ainda, né? A gente não pode ficar aqui apertando muito. Mas, eu quero esticar isso aqui. Olha só, gente, que luxo, ó. Tá pronto, né? Aí, aqui atrás, pra pendurar, você pode colocar um lacre de latinha aí, de refrigerante. Você pode comprar também, né? Você pode colocar um clips, tá? Tem várias opções aí. Coloquei os ganchinhos, né? Aqui, ó. Pra ser um porta-chaves, um porta-pendrive. Pendurar aí o que você precisar pendurar, né? E olha que coisa mais linda, né? Esse sombreado deu aqui uma vida, né, gente? Deu uma vida aí. Então, ó. Eu utilizei aí o extenso, né? O Opa 2499. É o plantas suculentas, tá? Tamanho aí, é 15 por 20. E se você se interessou, tá? Clica nos links da Opa Criando Arte que estão aí na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!